A segunda parte da atualização das cavernas e montanhas vai mudar o Minecraft para sempre. Não só pelas montanhas gigantes e cavernas profundas, mas porque a Mojang vai mudar e muito a geração dos biomas no Minecraft. No vídeo de hoje nós vamos ver como os mundos vão mudar completamente desde geração de estruturas como vilas, postos de vigias, até a geração de novos tipos de biomas. Então deixa o like nesse vídeo e bora lá! Para você que não está acompanhando todas as mudanças do Minecraft 1.18, a Mojang recentemente anunciou que picos e novos tipos de relevo chegariam nesta atualização. Não só aquelas grandes montanhas geladas e seus subbiomas, que eu já falei para vocês várias vezes, mas variações de todos os biomas que já existem no Minecraft. Com essa mudança, todo o mundo do jogo deixará de ser como estamos acostumados, ganhando um formato mais natural e com mais variações. Mas será que essas mudanças realmente serão boas? E será que o mundo do Minecraft realmente vai ficar tão legal? Enfim, como vai ficar o meu mundo no Minecraft 1.18? Vamos começar falando de temperaturas. Por mais que no Minecraft não sentimos calor ou frio, pelo menos até 1.16 a gente não sentia frio, né? Mas agora a gente até sente um pouquinho de frio. A geração dos biomas é organizada por diferenças de temperatura. Por isso, um bioma de selva fica perto de florestas ou desertos, mas longe de biomas gelados. Um tem temperaturas extremamente quentes e outro gelado. No Minecraft 1.18 existirão microbiomas, tipo biomas muito pequenos que vão variar mais frequentemente de acordo com a temperatura daquela região. Sendo muito comum ter faixa de biomas menores, ou seja, uma variedade bem maior de paisagem. E para fazer sentido, só gerarão microbiomas que tiverem como base uma mesma temperatura. Por exemplo, será muito comum ver vários biomas de gelos juntos, como taiga, tundra, ice spikes. E biomas de calor juntos, como praia, desertos e selvas. Ao invés de extremamente espaçados, como se fossem ilhas de microbiomas mesmo. E essa nova geração até que faz sentido com o mundo real. Inclusive, por falar em biomas quentes, sabe aquele bug dos tempos, do deserto, que geram os soterrados? Pois é, isso provavelmente vai ser corrigido na 1.18. Outra coisa que vai mudar é a geração de montanhas. Nas betas antigas, era muito comum ver biomas sendo gerados no meio de planícies do nada. Mas agora a transição será muito mais suave entre as planícies e os terrenos mais naturalmente montanhosos. E por falar nas montanhas, uma das minhas reclamações. Não só minha, mas eu acho que boa parte da comunidade também tá querendo muito ver algo novo aí. Que são a falta de estruturas em cima de montanhas. E pode ficar feliz porque essa notícia é boa. Na versão oficial, final do jogo, vai ser diferente. Agora as vilas vão gerar ali no pé das montanhas. E os postos de vigia de pílodes poderão gerar em todos os subbiomas das montanhas. A gente vai poder ver os postos no topo, no meio, em cima, embaixo das montanhas. Em todos os lugares, deixando a expedição muito mais interessante. Eu confesso que eu ainda sinto falta de ter novas estruturas em cima das montanhas. Mas já é uma coisa legal para o Jung pensar nisso, vai. Agora, mudando completamente de assunto, sabe o que também vai mudar? A geração das praias. Elas serão menos montanhosas e mais planas. No estilo daquelas praias do Nordeste mesmo, sabe? E além disso, reduziram a quantidade de encostas de pedras. Deixando toda a geração delas mais natural. O que muda na prática é, se você quiser ter uma casa na praia, você vai gastar menos tempo para poder planificar o terreno. E por falar nelas, praia é igual a água, que também tem rio. Tá, esse gancho foi horrível. Mas, enfim. Agora a geração de rios vai ser muito mais uniforme e naturalmente ligada a grandes aquíferos subterrâneos. O nível da água será o mesmo entre o rio e esses aquíferos, sem gerar umas quebras meio bizarras e isso é algo um pouco mais natural. E voando por aí, nas últimas snapshots, eu notei que agora a gente vai ter algumas ravinas aquáticas. O que vai ser legal, primeiro, pra gente explorar em busca de minérios e tudo mais. Mas também vão ser ótimos lugares pra gente criar base. E o mais importante, tá? Na 1.18, os equipamentos que tiverem encantamentos aquáticos vão ser muito, mas muito mais úteis do que eram antes. E não acaba por aí. Os aquíferos têm mais chances de ter uma grande caverna embaixo. Então fica a dica pra quem quiser encontrar cavernas gigantescas rapidamente no Minecraft 1.18. Essas cavernas, elas vão ser mais balanceadas. A gente já chegou a ver várias snapshots, betas e tudo mais, que tem alguns lugares com muita água, outros com pouco, alguns lugares com muita lava, outros com pouco e tudo mais. Esses rios subterrâneos, essas baías naturais que ficam embaixo da terra, eles vão ser mais espaçados. Isso é ruim pra quem tá explorando. Por quê? Porque antigamente você podia explorar uma região que não tinha tanta água e você conseguiria cavar mais rápido. Você não precisaria de lidar com água, que é um pouco chatinho. Mas no Minecraft 1.18, infelizmente, vai ter água por todo canto. Então você vai ter que tomar cuidado quando for minerar. Tá, eu tô achando essas mudanças maravilhosas. A gente tá criando expectativa 1.18 e tudo mais. A gente já quer explorar, voltar a jogar Survival. Um sentimento que eu perdi a vontade há muito tempo, de querer jogar Survival mesmo. Mas o que a gente tá mais preocupado não tem nada a ver com isso. O que a gente tá mais preocupado é que em alguns celulares já tá muito lag. Imagina o Minecraft 1.18. Será que o meu computador, que não é tão bom, ou o meu celular que não é tão bom, vai rodar? Bom, de acordo com a Mojang, eles vão trabalhar fortemente pra resolver isso. Esse foi até um dos grandes motivos que fizeram a Mojang dividir essa grande e prometida atualização das montanhas e das cavernas. Agora, se eles vão conseguir ou não, a gente só vai ficar sabendo na versão final, que deve ser lançada em dezembro de 2021. E pra você que ficou se perguntando assim, Tá, Gil, mas quando eu vou poder colocar a mão na massa, jogar na beta, Minecraft Bedrock ou Java? Quando que as betas vão começar a sair? Bom, de acordo com a Mojang, isso tudo vai começar a vir a público a partir de setembro. E o Orden? Será que ele foi viajar? Será que ele foi mexer com arqueologia e virou um fóssil? Bom, a gente não tem nenhuma notícia sobre ele. E infelizmente, vamos ter que esperar mais algumas semanas pra poder saber mais sobre essa criatura. E por falar nas montanhas, uma das minhas reclamações. Não só minha, mas eu acho que boa parte da comunidade também tá querendo muito ver algo novo aí. Que são a falta de estruturas em cima de montanhas. E pode ficar feliz porque essa notícia é boa. Na versão oficial, final do jogo, vai ser diferente.